Hum, no Brasil e no mundo, muitas crianças sonham em ser um craque do futebol, ficar famoso e ganhar muitos, mas muitos milhões pra ter muito luxo. Alguns pouquíssimos conseguem e alguns desses perderam tudo. Confira 10 jogadores de futebol super famosos que perderam quase tudo que tinha. Logo Social, começando. Oi gente, se você gosta do futebol, curte o vídeo, dá uma força pro nosso canal. Vamos rapidinho começar o vídeo pelo Ademir Daguia, ele que foi ídolo do Palmeiras nos anos 1970 e até hoje muita gente na torcida diz que ele foi o maior jogador do clube da história. Sim, não. Fato é que ele se aposentou, mas não conseguiu fortuna com o futebol, conseguiu até o nome. No máximo, conseguiu ser vereador por São Paulo e aí juntou algumas economias e com essas economias é que ele sobrevive até hoje. Mas a torcida do Verdão diz que ele é um ídolo pra ser respeitado. Você concorda? Do Palestra Itália a gente segue pra Alemanha, pra falar sobre Ailton, paraibano de vários times, principalmente lá pela Alemanha, sendo o artilheiro máximo da Bundesliga, a liga de futebol alemã, na temporada de 2003 e 2004. Ele foi o primeiro estrangeiro escolhido como jogador do ano na Alemanha, porém acabou abusando, gastou demais com a família, carros, cavalos de raça e por aí vai. Ele quase chegou ao fundo do poço. Como assim quase? É que tempos depois ele foi convidado pra um reality show na Alemanha e acabou o surpreendendo. Hoje ele é um ídolo alemão, mais famoso lá que aqui. A gente chega em outro grande craque, talvez o maior ou um dos maiores da história. Garrincha de Dona Elza Soares. Pois é, naquela década de 1950, também na década de 60, 70, não se ganhava tanto dinheiro como se ganha hoje jogando futebol. E foi aí que Garrincha, com problemas na perna, com problemas relacionados ao álcool, não juntou tanto dinheiro assim antes de falecer. E acabou vivendo seus últimos dias com a ajuda de amigos famosos como Elza Soares, Chico Buarque, entre vários outros. Mas a gente vai lembrar de Garrincha sempre com muito carinho. A gente sai do Botafogo e da seleção para o Corinthians, para o Timão Paulista. Mas, pra falar de uma notícia mais ou menos triste, o jogador índio, ex-lateral esquerda do Timão, tem uma certa mágoa. Em entrevista à TV Gazeta, também de São Paulo, índio revelou que se sentia roubado pelo clube. Ele diz que ganhava cerca de R$ 1.500,00 de salário quando atuou no Corinthians. O Corinthians não fala sobre o assunto. O jogador conseguiu juntar um pouquinho mais de grana quando atuou fora do Brasil e em outros clubes. Por onde será que anda índio hoje? A torcida do Corinthians quer saber. Mas será que o brasileiro quer recordar Diego Armando Maradona? Pois é. Diego morreu em novembro de 2020 e declarou falência em 2009, após autoridades da Itália cobrarem cerca de 42 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais em impostos não pagos. Como o chamar Maradona de ídolo? Teve a história do gol com a mão de Deus, teve a água batizada do goleiro Tafarel na Copa de 1990, muitos filhos que ele sequer batizou e até complicações com drogas. Mas foi um excelente jogador de futebol. Concorda ou discorda? Nossa lista segue e a gente chega ao jogador Miller, do São Paulo, bicampeão mundial. Além desses títulos, ele ganhou outros títulos e muito dinheiro, atuando por São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Bom, mas com a fama de jogador de futebol, vieram amigos falsos, muita gente, principalmente mulheres interessadas, do que ele podia proporcionar e dinheiro com carros. Ele diz que chegou a viver de favor na casa do ex-companheiro de São Paulo, o Pavão. Conforme reportagem da TV Record, a situação dele era complicada e hoje ele é comentarista de TV. A gente fica torcendo por esse ídolo do tricolor paulista. A gente volta para o Mengão, para o Flamengo, para falar sobre um jogador que se confunde muito com a história do clube nos anos 1980 e 90. Nunes atuou ao lado de Júnior, de Zico. Em dificuldades financeiras, o ex-atacante tentou emplacar um grupo de pagode lá nos anos 90, mas não deu certo. Hoje, ele é visto com frequência na Gávea, mas vive modestamente. Quem já foi um ídolo da torcida? Bom, hoje é um cara que vive a vida sossegado, porém sem muitas riquezas, sem carro importado e sem ser cercado por muitas, muitas mulheres, como era lá na década de 1980. Será? Bom, para esse cara aí eu acho difícil faltar dinheiro, mas ele teve a conta bancária esvaziada, segundo ele mesmo. Em 2018, Ronaldinho Gaúcho disse que tinha apenas 5 euros enquanto era cobrado por uma dívida de cerca de 2 milhões de euros em sua conta, após receber multas por construir um imóvel de forma irregular numa área no Brasil. Bom, mas se vão secar a conta dele cobrando multas, eu não sei, mas eu acho que ainda vão vir muitas. Afinal, Ronaldinho foi um ídolo da seleção brasileira, do Barcelona, do Atlético Mineiro, do Grêmio e ainda de várias gerações. Vamos falar sobre o Vampeta, ex-Corinthians também e ex-seleção, mas também conhecido por sua revista G Magazine. Vampeta é outro que adora gastar, sempre pagando os bares para os amigos e suas farras. O velho Vamp conseguiu controlar sua situação financeira agora, há pouco tempo, que é vice-presidente do Osasco Futebol Clube. Campeão praticamente de tudo, Copa do Brasil, Brasileirão, Paulista, jogou na Europa e campeão mundial. O Vampeta disse que perdeu tudo o que conquistou como jogador na farra, na brincadeira e também nas farras com meninas. Aparentemente, o Corinthians é campeão nessa lista. Zé Elias é um dos maiores exemplos de que dinheiro ganho com futebol tem que ser bem aplicado. O jogador, um dos símbolos do Corinthians, principalmente nos anos 90, acabou sendo preso recentemente por não ter dinheiro para pagar a pensão a sua ex-mulher. Muita gente, principalmente que viveu os anos 1990, início dos anos 2000, sabe que a torcida do Corinthians praticamente venerava o Zé Elias. Ele acha que gastou muito, muito, muito com as farras, com os amigos e com as brincadeiras de jovem. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, então curte, comenta. Ficou faltando que jogador de futebol? Lembrando que é apenas um resumo. Bloco social, tchau, tchau.